Olá, eu sou Marcelo Chechigalves, professor da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e hoje vou responder a seguinte pergunta. É verdade que cada província teve a independência em um dia diferente? Essa pergunta foi enviada pelo perfil do Instagram, arroba bruprute. Sim, é verdade. Não apenas em dias diferentes, alguns muito distantes do conhecido dia de 7 de setembro. Mas o modo como cada província aceitou ou não o poder que agora vinha no Rio de Janeiro, sob o comando de Dom Pedro, diz muito sobre como esse processo não foi simples. Por exemplo, as independências na Bahia, no Maranhão e no Pará só foram proclamadas nos meses de julho e agosto de 1823, ou seja, mais de nove meses após o Rio de Janeiro, e somente após a chegada de esquadras enviadas deste Rio de Janeiro. É claro que as comunicações, na época, eram muito diferentes, e as notícias demoravam para chegar a cada canto do território que hoje forma o Brasil. Mesmo assim, nesses casos, tratava-se de resistência das tropas portuguesas e de parte da população dessas províncias, que preferiam manter-se unidas a Portugal do que unir-se ao novo país. Mas por que essas diferenças? É importante lembrar que o enorme território português da América, então conhecido como Brasil, era muito diferente entre si, entre cada uma de suas partes. diferentes também eram os interesses. Então, assim, se para o Rio de Janeiro a independência era interessante, porque ali seria a sede do novo governo, como já havia sido a sede a partir de 1808, quando a corte de Portugal se transferiu para cá, em outras localidades mais distantes do Rio de Janeiro, a união com Portugal era melhor, era mais interessante, por exemplo, para o comércio. Era mais fácil chegar a Lisboa do que ao Rio de Janeiro para províncias do Norte, por exemplo, da América. Claro que tudo isso não é tão simples assim, mas essas diferenças são importantes para que nós pensemos como, desde o início, o país foi formado a partir de muitas diferenças, não só de regiões, mas também de classes sociais. Afinal, os grandes negociantes do Rio de Janeiro eram os principais interessados na nossa independência, e foi o principal grupo a lucrar com ela no primeiro momento. AICHO AÇÃO 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 Obrigado.